Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um produtinho maravilhoso que eu comprei da Candice Berenice, todo mundo sabe que eu amo a Candice Berenice E é um lançamento da marca, saiu ontem em pré-venda, segunda-feira já vai estar em todas as lojas pra todo mundo poder comprar, que é uma linha para cabelos, é maquiagem para cabelos que eles lançaram Então tem vários produtos dessa linha de maquiagem, escova, texturizador, spray, é um outro produtinho que é pra esconder cabelinho branco E eu vim falar mais pra vocês sobre um produto que foi o que mais me interessou, que é o giz pra cabelos Então se você já gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E vamos lá ver como é esse produtinho, esse giz pra cabelo que promete colorir os fios sem pintar Lavou, saiu O produto vem nessa caixinha, ó Eu comprei duas cores Eu comprei dois Eu comprei o Rosa Attitude e o Roxo Ousadia Custou R$29,90 a cada um Eu vou abrir pra vocês verem Ó, é um produtinho assim E o outro é rosa Então tem o roxinho e o rosinha Eu comprei mais no intuito de poder fazer essas mechas coloridas pra ir no Rock in Rio Que eu acho que vai dar um visual diferente Vou ler aqui pra vocês o que a marca promete, né, com esses produtinhos E depois vou aplicar pra vocês verem como fica lindo Ó, a marca diz que o produto Ele faz a mecha colorida sem ter que você ter colorido seus fios Possui cor intensa e divertida Ele tem mais duas tonalidades Que é o azul e o vermelho E é fácil de aplicar e funciona em todas as cores de cabelo É só você passar o produto na parte que você quer colorir Vale lembrar que é uma maquiagem Então evita de ficar passando a mão toda hora Porque isso vai fazer com que saia mais rápido E é só isso Então agora eu vou separar umas mechinhas aqui E a gente vai aplicar junto pra vocês verem como fica lindo A vendedora me disse também que o ideal é separar a mecha E colocar um papelzinho ou uma luva, alguma coisa assim antes de aplicar Porque mancha, ela é que mancha, né, suja a mão Mas depois é só lavar que sai Então é questão mesmo de querer ou não proteger Vou botar um papel, uma toalha de papel dessas que a gente usa pra na cozinha, enfim Vou aplicar bem aqui na frente Vou aplicar o rosa primeiro Só segurar E ir passando Ó, vocês já conseguem ver que a cor dele já tá mudando, né? E meu cabelo é muito escuro É tipo um giz mesmo, sabe? Ó, vocês já conseguem ver a diferença de cor Agora vai pigmentar bem mais, ó Ó, vou aplicar o roxo embaixo pra gente ver Olha como fica O rosa e o roxo Agora, meu filho, é só se jogar Sair pintando esse cabelo todo por aí Gente, eu adorei isso Eu sempre quis ter cabelo colorido Eu acho muito legal Talvez se tivesse uma pessoa aplicando pra mim Facilitaria Ó como fica Aqui Aqui, ó Ai, eu adorei esse aqui Que é rosa e roxo junto Vou fazer assim pra eu ir Pro roteiro Igual um unicórnio Ó Quando joga o cabelo junto Dá pra ver bem, ó Pigmenta bem Fica bem bonito Olha como fica lindo Fica lindo também se fizer uma trança E passa depois por cima da trança Eu amei demais esse lançamento deles Eu acho que vai facilitar a vida de muita gente Que não tem coragem de descolorir pra poder pintar Às vezes a pessoa quer assim Só pra um evento igual eu quero Ó Já dá um visual totalmente diferente Dá muito Fica lindo o cabelo Não fica pesado Fica super soltinho do mesmo jeito Então é isso Eu vim mostrar pra vocês Como aplica Como fica E o que eu achei desse produto Eu espero muito que vocês tenham gostado Não sai sem se inscrever no canal E sem deixar o seu like aqui pra mim Porque isso ajuda muito na divulgação Então como é novidade Eu quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo Lá no Facebook Pra poder ajudar o canal a crescer Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau De mão manchada Tchau 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 Tchau